Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui de posse dessa chave. Eu quero que você pegue uma chave, qualquer chave que você tiver na sua casa. Qualquer chave. Pega uma chave. Bispo, eu tenho a chave da minha casa. Pega aí. Eu vou falar pra você agora o que você vai fazer com esta chave. Mas antes, presta atenção. Se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva. Ativa o sininho. Porque toda vez que nós postarmos aqui a oração, você será notificado. Tá bom? E compartilhe agora, aqui embaixo, da opção pra você compartilhar. Aí vai direto, te dando a opção de compartilhar no Facebook, no Instagram e também no WhatsApp. E nas suas redes sociais. Compartilhe no WhatsApp agora com um amigo. Compartilhe com pelo menos dez pessoas agora da sua lista de contatos aí do WhatsApp. E Deus, ele vai te abençoar. Eu quero dizer o que você vai fazer com esta chave. O que você vai fazer com esta chave. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Determina desde já. Fala assim comigo agora, assim ó. Hoje, repita comigo assim ó. Hoje já é o melhor dia da minha vida. Porque tudo aquilo que nós determinamos, tudo aquilo que nós declaramos, Deus, ele atende. Ele ouve. E é o que ele vai fazer na sua vida. Presta atenção no que você vai fazer com esta chave. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 9. Olha o que diz aqui o título. Jesus incita a orar. Deus, ele vai abrir uma grande porta na sua vida. E começa hoje. Presta atenção. Segura a chave aí, como o bispo está segurando aqui. Deus vai abrir uma grande porta na sua vida. E começa hoje. Você crê? Você acredita? Deus hoje, ele colocou no meu coração para abençoar a sua vida. Em toda a área da sua vida. Abençoar. E você determinar em que porta você quer que ele venha tocar. Em que situação da sua vida que você quer que Deus venha abençoar? Em que área? Na saúde? Na vida financeira? Família? No casamento? No filho? Em que área? Em que área você quer? Ou em todas as áreas da sua vida? Eu quero que você coloque aqui agora o seu nome e qual área da sua vida. Se é em todas, coloca todas. Se é na vida financeira, coloca seu nome, escreve vida financeira. Se é saúde, coloca saúde. Família, libertação, coloca agora, neste momento. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E o que eu quero que você faça com esta chave? Seja qual for. Bispo, é a chave do meu portão. É a chave do meu carro. É a chave da minha loja. Bispo, é a chave do meu trabalho. É uma chave qualquer que eu tenho dentro de casa. Pega esta chave agora. Esta chave agora. Segura aí nas suas mãos. Segura aí nas suas mãos. O que você vai fazer com esta chave hoje? Ainda hoje? O que você vai fazer com esta chave ainda hoje? Presta atenção. Esta chave. Dá-se a início. Grandes portas abertas na sua vida. O que você vai fazer com esta chave? Eu vou orar agora por você. Eu vou declarar agora. Eu vou declarar agora. Que Deus vem abrir janelas no céu. E venha derramar sobre a sua vida. Das mais ricas bênçãos. E ainda hoje. Quando você fizer o primeiro uso. Desta chave. Quando você tocar com esta chave. Seja em qual porta for. Todas as portas. Todas elas. Vão se abrir na sua vida. Deus vai abrir portas na sua vida. Deus ele vai abrir portas na sua vida. Acredita hoje. Aquilo que estava dando errado. Aquilo que estava andando para trás. Deus vai arrancar do seu caminho. Você quer isso? Não estou nem perguntando se você crê. Não estou nem perguntando se você acredita. Embora muitos de vocês acreditam. Mas tem aquelas pessoas que dizem assim. Estou cansado. Estou cansada. Então eu digo para você. Pergunto para você. Você quer? Então segura nas suas mãos aí agora. Segura nas suas mãos. Fecha os teus olhos. Isso. Fecha os teus olhos. Porque Deus. Ele vai tocar na sua vida agora. Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai tirar tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Tudo aquilo que tem causado sofrimento, a dor nos seus caminhos, na sua vida. Deus ele vai arrancar. Deixa eu orar para você. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai. Senhor, amado e querido. Deus de glória. Deus de poder. Neste momento, ó Deus. Nos colocamos na tua presença. Em oração. Para pedir ao Senhor. Resposta. Para pedir ao Senhor. Meu Deus. A resposta. Que só o Senhor pode nos dar. Eu peço que o Senhor, neste momento. Possa visitar cada pessoa. Cada vida. Cada pessoa que se encontra com as portas fechadas. Tudo dando errado. É um passo para frente e dez para trás. Mas a tua palavra diz, meu Deus. Que aquele que pede, recebe. O que bate, abre e se vos há. Então, abre, meu Deus. Portas agora. Que este ponto de contato. Que esta chave. Meu Deus. Quando esta pessoa. Fizer o primeiro uso com ela. Após esta oração. Que todas as portas venham a se abrir. Que o que estava dando errado. Comece a dar certo. Tudo na vida do teu povo. Vem a dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Toca, meu Deus. E abençoa. Toca e muda a sorte do teu povo. Pai. Eu peço ao Senhor. Mata a sede do teu povo. Mata a sede desta pessoa. Sede de justiça. Sede de resposta. De cura. De libertação. Em nome do teu filho amado. Jesus Cristo. Assim como o Senhor nos dá. Este dia tão abençoado. Que assim seja na vida de todo o teu povo. Aonde chega esta oração. Que chegue também. A provisão. Chegue também. Meu Deus. Portas abertas. Vitórias. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Todos digam comigo assim. Eu declaro. Que as portas. Venham se abrir. Na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Beba da água. Seja abençoados. Em nome de Jesus. Com a chave nas mãos. Deus. Ele entrega a sua vitória. Esta chave. Aonde você tocar com ela agora. E o primeiro uso que você fizer com ela. Você vai receber. Você vai receber. Boas notícias. Deus vai abrir portas. Na sua vida. Deus vai mudar. A história. Da sua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus. Se você ainda não compartilhou. Compartilhe este vídeo. Com seus contatos. Porque Deus. Ele vai abençoar todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz. Do nosso Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Que as portas se abram. na sua vida. Deus abençoe. Quando em cativeiro. Te levaram de Sião. E os teus sacerdotes. Prantearam de aflição. Foi comum morrer. De vergonha e dor. Caminhava triste. O povo forte do Senhor. A Jerusalém. Por que deixaste de adorar? O Deus vivo. Quem tantas batalhas. Te ajudou. Chora Israel. Um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus. E Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Do inimigo te libertará.